Olá, boa tarde. No ar, mais um Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que transforma a embratura em agência. Quem vai nos trazer mais detalhes é a repórter Luana Karen, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Entre as novidades está a definição de um teto salarial para os empregados da agência. O texto publicado hoje no Diário Oficial da União determina a promoção de todas as unidades da Federação de forma igual. Para isso, a aplicação dos recursos na promoção dessas unidades da Federação deverá ser feita de forma igual. A lei também torna possível a utilização do Fundo Nacional de Aviação Civil para promover o turismo. Esse fundo conta hoje, Roberto, com R$ 26 bilhões. A Embratu passa também a poder participar do processo de repatriação de brasileiros impedidos de retornar ao país por motivos como uma guerra, uma calamidade pública ou em situações como a que a gente vive hoje por conta da pandemia do coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro vetou dois trechos do projeto que tratavam de alterações fiscais. Um que reduziu o imposto aplicado sobre o arrendamento de aeronaves e outro texto que reduziu o imposto cobrado sobre remessas ao exterior para pagamento de despesas de pessoa física, como por exemplo, o pagamento de hotéis. Roberto, voltamos com você. Muito bom, Luana. Obrigado pelas informações. Ótima tarde para você. O calendário das obras de infraestrutura está praticamente em dia no país. Foi o que afirmou o ministro Taciso de Freitas em videoconferência com investidores nesta segunda-feira. Exemplos disso são a nova concessão da Via Dutra, rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, mantida para o ano que vem, além de duas licitações no Porto de Santos previstas para o segundo semestre deste ano. O ministro disse ainda que a crise do coronavírus levou à adaptação de contratos para uma atração de recursos no menor espaço de tempo. Então a gente vai analisando isso caso a caso para que a gente tenha o melhor resultado possível. Então a gente vai sondando o mercado, vai fazendo essa sondagem e vai vendo aí a questão da oportunidade para a gente ir lançando os leilões. Mas agora, nós temos que ser rápidos, porque é o seguinte, todo mundo vai querer também em algum momento competir por esses bolsos e a gente tem que sair na frente e ser competente para trazer o dinheiro para cá e é esse o esforço que nós estamos fazendo. O governo agora fica por aqui. Obrigado pela companhia e até mais.